...entre milhares de concorrentes de todo o país. A expectativa era grande. Mas o encanto durou exatamente 1 minuto e 12 segundos. Ninguém entendeu direito o que estava acontecendo. A expectativa se transformou em espanto e depois dor. A Challenger, que além da professora Krista, levava mais seis tripulantes, era uma imensa bola de fogo no céu azul. O locutor da NASA continuou narrando o roteiro de um lançamento normal. Mas o que tinha acontecido era estranho e irreversível. Os foguetes de propulsão se soltaram da nave, deixando um rastro de fumaça e formando uma estranha figura no céu, ao vivo, para milhões de norte-americanos. O que sobrou da Challenger desapareceu nas águas tranquilas do Atlântico. O pior desastre desde que o homem subiu ao espaço provocou revolta e ceticismo colocando em xeque todo o programa espacial norte-americano. O presidente Reagan, na TV, reconheceu a dimensão da tragédia, mas tentou manter o otimismo, dizendo que os voos não deveriam ser interrompidos. Não demorou muito e a sucessão de erros que levou à explosão veio à tona, obrigando a NASA a parar. O estudo das imagens do desastre e dos restos da Challenger demonstrou que a explosão foi causada pelo vazamento de combustível do foguete de propulsão direito. Os anéis de vedação das juntas, endurecidos pelo frio, tinham permitido o vazamento. Quatro meses antes, a NASA já tinha sido alertada para esse perigo pelos próprios fabricantes do foguete. Mas depois de adiar por dois dias a partida da Challenger por causa do mau tempo, a NASA resolveu arriscar. Dois meses depois da tragédia da Challenger, a imprudência voltou a provocar pânico e a pôr em dúvida o domínio do homem sobre a tecnologia. A Suécia foi a primeira a dar o alarme. No dia 28 de abril, técnicos de uma usina sueca constataram níveis alarmantes de radioatividade no ar. Consultado, o governo soviético a princípio negou, mas seis horas depois confirmou que tinha ocorrido uma explosão no reator número 4 da usina atômica de Chernobyl, a 650 quilômetros de Moscou e a 130 de Kiev, na República da Ucrânia. No relatório oficial, divulgado quatro meses após o acidente, o governo soviético admitiu a causa da tragédia, uma série incrível de erros humanos. A falha mais grave foi a paralisação por 12 horas do sistema de refrigeração de emergência do reator número 4. Isto aconteceu na madrugada do dia 26 de abril, durante um teste num dos geradores de energia elétrica da usina. O superaquecimento causou duas explosões que destruíram o teto do reator. O núcleo ficou em contato com a atmosfera e a radioatividade começou a se espalhar. Quando a notícia foi divulgada, a nuvem radioativa já começava a cobrir todo o centro-sul da Europa, da Polônia à Itália. O espectro da tragédia nuclear desabou sobre todo o continente. Verduras, leite e carnes contaminados. Iodo para combater os efeitos da radiação. Testes, testes, testes. Os europeus viveram dias de incerteza. Em Chernobyl, o caos não era menor. 125 mil pessoas foram retiradas às pressas da região em torno da usina. Pripriat, a 5 quilômetros de Chernobyl, virou uma cidade fantasma. Técnicos protegidos por roupas especiais lutavam para conter o desastre, enquanto helicópteros lançavam 4 toneladas de areia sobre o reator para apagar o fogo. Mas o vazamento ainda continuaria 10 dias depois da explosão. Cerca de 200 feridos foram levados para Moscou. Entre eles, os bombeiros, que tinham tentado heroicamente acabar com o incêndio e estavam em estado mais grave. No meio da tragédia, nasceu a solidariedade entre as duas superpotências rivais. O especialista norte-americano Robert Gale foi a Moscou para tratar os mais atingidos pela radiação. Ele foi levado pelo milionário Armand Hammer, um velho amigo dos líderes do Kremlin, que também doou meio milhão de dólares em medicamentos dos Estados Unidos para a União Soviética. Criticado pela demora em informar a tragédia ao mundo, o líder Mikhail Gorbachev foi à TV quase um mês depois da explosão. Aparentando tranquilidade, ele lamentou o que chamou de catástrofe e admitiu o erro de avaliação dos técnicos que custou a vida de 31 pessoas e deu um prejuízo de 2 bilhões e 700 milhões de dólares ao país. O mais trágico, ele não disse. 100 mil pessoas atingidas pela radiação poderão ter câncer nos próximos anos. Numa reunião em Viena, da Agência Internacional de Energia Atômica, a União Soviética e os outros países da organização se comprometeram a adotar medidas mais rígidas para a segurança das usinas. Na região de Tchernobyl, a vida começa lentamente a voltar ao normal. As estradas ainda continuam a ser lavadas periodicamente para completar o trabalho de descontaminação. Os reatores 1, 2 e 3 já estão funcionando. Mas o reator número 4 está enterrado num sarcófago de concreto, aço e chumbo como um gigantesco fantasma. O símbolo de um pesadelo que não poderá mais se repetir. Uma cidade renasce da tragédia e um rio morre. O reino, cantado em prosa e verso pelos poetas, tema de inspiração para Wagner, hoje está morto. Embaixo dele a vida acabou. A água primeiro virou lama vermelha, descendo através da Suíça, França, Alemanha Ocidental e Holanda. Tudo poluído, envenenado. Uma tragédia para o rio mais importante da Europa Ocidental, cercado por gigantescas multinacionais químicas e farmacêuticas e duas centrais nucleares. Em menos de um mês, nove despejos de produtos tóxicos, que incluem até o agente laranja, desceram reno abaixo e se espalharam pela atmosfera. Só a fábrica Sandoz, na Suíça, jogou 30 toneladas de pesticidas depois de um incêndio em seus depósitos. Foi como um sinal verde que revoltou os ecologistas e o governo dos países vizinhos da Suíça e da Alemanha Ocidental, que exigiram indenização. Dia após dia, a Basf, a Siba Gaig, a Hust, a Bayer e a La Roche despejaram no rio até o mortal Mercúrio, que cega e paralisa o homem. Nas ruas, os europeus pedem leis mais rigorosas para evitar uma tragédia maior, como aconteceu em Popal, na Índia, ou o Seveso, na Itália. Hoje, morto e transparente, o reno só vai se recuperar dentro de 15 anos. Foi em silêncio e pegou os moradores ainda trabalhando no campo. Gases altamente tóxicos escaparam do fundo de um lago vulcânico, numa região de difícil acesso na República dos Camarões. Foi a vez da natureza envenenar o homem. Mais de 1.500 pessoas morreram asfixiadas pelo gás. Mais de 20 mil foram afetadas por queimaturas ou doenças respiratórias, numa área de 10 quilômetros. Árvores, animais, nada escapou na região onde viviam 30 mil pequenos agricultores. Um computador da rede de TV norte-americana CBS simulou como tudo aconteceu. Uma explosão numa fenda no fundo do lago News, um dos muitos lagos vulcânicos da região, liberou os gases que, com a ajuda dos ventos, avançaram sobre as aldeias próximas. Cientistas franceses descobriram que vazou sulfeto de hidrogênio. A água do lago ficou avermelhada. Incerteza e sofrimento marcaram o lento trabalho de socorro que chegou de várias partes do mundo ao pequeno país no centro-oeste da África. Foi uma luta contra o tempo e a pobreza da região, ameaçada pelas epidemias e pelo medo de um novo vazamento. No hospital, perto do lugar da tragédia, os sobreviventes se contavam nos dedos. Entre eles, 50 crianças que estavam dormindo dentro de casa quando a nuvem de gás cobriu a região. É preciso coragem para assumir a doença que vai se instalando silenciosamente no organismo. Ainda são poucos os doentes da síndrome da deficiência imunológica adquirida. Há AIDS, que vão à TV em campanhas educativas como esta nos Estados Unidos. Seis anos depois de ter sido diagnosticada, lá mesmo, a enfermidade incurável, que destrói as defesas imunológicas do organismo, continua se alastrando numa proporção que os cientistas consideram catastrófica. Contraída principalmente através de relações sexuais e transfusões de sangue, a AIDS ainda não tem cura à vista e virou um estigma que hoje marca mais de 50 mil pessoas em todo o planeta. E o pior é que antes confinada aos grupos chamados de risco, como viciados em drogas e homossexuais, a AIDS agora avança progressivamente sobre a população heterossexual. Milhares de crianças são contaminadas ainda no útero materno. A Academia de Ciências dos Estados Unidos prevê que daqui a cinco anos, 270 mil norte-americanos terão contraído AIDS. E o total de mortos pela doença no país chegará a 179 mil. No Brasil, os casos diagnosticados são quase 900. E as vítimas fatais sobem a cada dia, sem assistência adequada, cercadas pelo medo da revelação do mal, até mesmo entre os amigos. Mas a situação está mais dramática na África, onde muitos cientistas acreditam que a AIDS surgiu no final dos anos 50. Em 11 países do Congo à Tanzânia, 50 mil pessoas morreram nos últimos 17 anos. A Organização Mundial de Saúde calcula que 5 milhões de africanos são portadores do vírus da doença. Lá, ela atinge indiscriminadamente crianças, homens e mulheres, e sejam hétero ou homossexuais. A AIDS, hoje, já atinge 78 países, num avanço alarmante, que não acompanha a corrida desesperada da ciência em busca da cura para o mal. A única esperança até agora é uma droga, com três letras. A-Z-T, ou Asidotime Dime, que pode prolongar a vida dos pacientes com AIDS. Ela está sendo testada com relativo sucesso em 14 grandes centros médicos dos Estados Unidos. A função da nova droga é confundir o mecanismo de produção do vírus. Bloqueado, ele para de se espalhar pelo organismo. Em busca de novas drogas, os cientistas norte-americanos estão pedindo um bilhão de dólares para o governo. É uma verba de guerra, num país onde a paranoia leva à discriminação e ao desespero. Pais separados de filhos, crianças expulsas da escola. Um drama que parece longe de acabar e que pode ter seu começo numa simples conversa, como faz o locutor neste anúncio que bombardeia as TVs da Inglaterra todo dia. Ele pergunta ao rapaz, com quem você dormiu hoje? E o rapaz responde, não sei. As imagens que marcaram o ano. Os Smirnoff. Bons amigos merecem Smirnoff. Há quase 40 anos é assim. 18 milhões de negros diferentes de 5 milhões de brancos. Na pele, na alma, nos direitos. Duas raças caminhando em campo minado. Um país dividido em guetos, choro e medo. E junho, mais uma vez, foi o mais cruel dos meses. Com medo de enfrentar um novo soueto, um levante histórico em que morreram centenas de negros há 10 anos, o presidente Peter Botta decretou na calada da noite o estado de emergência. É preciso manter a ordem, disse Botta. E foi o caos. De manhã, os soldados chegaram, a polícia começou a invadir e prender. Barreiras nas estradas, confusão nas ruas. Centenas de líderes políticos foram para a cadeia. Junto com os suspeitos, os simpatizantes, os radicais. Oficialmente morreram 30 negros em choques de rua. Choques que nenhum jornalista pôde filmar. Jornalista só pode andar junto com o governo. E filmar o que o governo racista quer. Como as lutas sangrentas entre as tribos vivais nas favelas gigantescas. Amordaçados, os negros param o país com as greves. Debaixo da terra deixaram o ouro e o diamante intocados. Debaixo da terra deixaram as minas que explodiram matando os brancos. Os empresários africanos finalmente deram alerta à sua gente. É preciso ceder um pouco antes que a guerrilha se instale. Os estudantes dentro e fora da África do Sul vão à luta contra o fim do apartheid. Acaba o passe. Um passaporte obrigatório para os negros circularem dentro de seu próprio país. Mas começa o terremoto lá fora. Dinamarca, Austrália, Argentina e Japão suspendem o comércio com o regime racista. Só ficam em cima do muro os 12 países da comunidade econômica europeia. Porque a primeira ministra da Inglaterra, Margaret Thatcher, segue o fiel aliado, o presidente Ronald Reagan, que não apoia esse tipo de pressão. Mas o Congresso dos Estados Unidos apoia e corta a importação de aço, carvão, produtos têxteis e agrícolas em novos investimentos na África do Sul. No início de novembro, parte de Nova Iorque o último voo de uma empresa sul-africana. No caminho de volta, saem multinacionais de vários países. Peter Botta desafia. Vamos resistir sozinhos contra o mundo inteiro. O arcebispo Desmond Tutu, prêmio Nobel da Paz e hoje líder de todos os anglicanos negros e brancos, disse nesta entrevista a Roberto Dávila, por que o mundo deve lutar contra o apartheid. Ele pode continuar e continuar e continuar e continuar. Então, ele poderia muito bem se transformar na World War III. Guerra dentro de casa, guerra com os vizinhos. Era domingo, 19 de outubro. Um avião Tupolev de fabricação soviética cai em pedaços na África do Sul depois de bater numa colina. Vinha da Zâmbia com passageiros ilustres e inimigos do regime racista. Entre os 34 mortos, o mais ilustre deles, o presidente de Moçambique, Samora Machel. Começam as acusações que o governo de minoria branca se apressa em desmentir. Ele era um líder respeitado, afirmou o chanceler Picbota diante dos destroços. Nas ruas, os vizinhos não têm dúvida. O desastre tem o dedo do grande inimigo branco. E a caixa preta pode ter a chave desse mistério. Foram nove dias de choro e protesto. No adeus ao homem que libertou Moçambique de Portugal, cenas de desespero e revolta. Nos bastidores da Frelimo, a frente revolucionária que comanda o país, se lutava pela sucessão de Machel. O escolhido foi Joaquim Chissano, de 47 anos, um fiel seguidor do líder morto. Marxista moderado, aberto ao diálogo internacional, ele tem pela frente um desafio interrompido. Manter de pé um pequeno país miserável, ameaçado pela seca, pela falta de recursos e pela luta sem trégua da guerrilha que a África do Sul diz que não, mas apoia. Uma morte misteriosa. Quase um ano depois, ninguém sabe ainda quem matou o ex-primeiro-ministro da Suécia, Olof Palme. Líder indiscutível de uma das mais avançadas democracias da Terra, o socialista Palme foi assassinado no meio da rua, quando voltava do cinema com a mulher, como um cidadão comum. Foi chocante. Foi surpreendente num país rico, onde reis e rainhas andam sem guarda-costas. Um grupo neonazista chegou a assumir o atentado, mas as pistas, as denúncias de complodacia ou mesmo de um plano secreto do governo Pinochet deram em nada. Só ficaram as flores sobre o lugar onde ele caiu morto e as homenagens do mundo inteiro ao pacifista inimigo das ditaduras. A morte de Palme tirou da neutra Suécia a imunidade contra a violência política. A ordem dos Estados Unidos foi clara. Ditadura incompetente é porta aberta para o comunismo. Haiti. 86 começava e não dava mais para segurar. Jean-Claude de Vallier, herdeiro de uma dinastia macabra que começou com o pai, o Papadoc, esgotava os cartuchos. Violência, miséria, as greves estourando na pequena ilha do Caribe. Era o vulcão que acordava depois de 30 anos de silêncio forçado. Baby Doc decreta estado de sítio e lança nas ruas os Tom Tom Macutes, a temida força paramilitar dos de Vallier. Mas não resiste às pressões dos Estados Unidos e parte, deixando uma junta militar no lugar dele. Houve festa e destruição nas ruas. Enfurecida, a multidão queria destruir a própria miséria, que enriqueceu Baby Doc, hoje vivendo na França, depois de pedir asilo a vários países. Mas o pesadelo não acabou. Nem as greves, nem a violência, nem o perigo de uma nova ditadura no país mais pobre do Ocidente. O chefe da junta militar se autonomeou presidente, condenou à morte o ex-chefe dos Tom Tom Macutes, mas a indiferença parece vencer o povo faminto e analfabeto. Poucos foram às ruas eleger uma nova constituinte. O povo esperou por ela 20 anos sem saber. Uma tragédia uniu os dois. Mas até quando? No início de fevereiro, a viúva de Benigro Aquino, o líder da oposição assassinado ao voltar do exílio, promove um comício histórico na campanha para a presidência. Mais de um milhão de pessoas nas ruas de Manilha. Era a resposta do povo ao ditador Ferdinando Marcos que queria se reeleger. Ele abria espaço para as eleições, pressionado pelos Estados Unidos. Era escândalo demais, violência demais, crise econômica, corrupção, a guerrilha ganhando espaço. Bem que Marcos tentou, mas ao modo dele, pelo terror e pela fraude. E terminou vencendo, apesar dos 6 milhões de votos de coração Aquino que sumiram. Marcos vence a apuração, mas não leva. O povo, a igreja, os embaixadores estrangeiros, os militares, todos se unem pedindo a renúncia do ditador reeleito. É o começo do fim. Coração Aquino, que agora é Cori, toma posse fora do palácio. Marcos, lá dentro, também. Do lado de fora, começa a grande virada. Dois ex-colaboradores de Marcos, o ministro da Defesa, Juan Ponsi Enrilli, e o subchefe das Forças Armadas, Fidel Ramos, sustentam a posse constitucional de Coração. As ruas estão cheias de rebeldes. Eles controlam tudo, até a rádio estatal. E tiram do ar uma entrevista de Marcos, que acabava de decretar o estado de sítio. A emoção do locutor se multiplicou nas ruas, nas praças, nos quartéis. O governo norte-americano já providenciava a saída do antigo aliado. Uma saída melancólica, por trás das cortinas. Para um exílio dourado, no Havaí, cercado de malas e de milhões de dólares previamente depositados em bancos estrangeiros. No dia 25 de fevereiro, uma dona de casa de 53 anos, vestida de amarelo a cor do seu partido, o Laban, diz que é hora de reconciliação. Foi um delírio. O povo invade o palácio derrubando as marcas do passado. Uma verdadeira revolução popular, bonita e comovente, que vem resistindo às tentativas de golpe dos nostálgicos de Marcos e seus privilégios. Um deles, Arturo Tolentino, que era vice do ditador deposto, foi punido depois de uma rebelião que não durou nem um dia. O outro estava dentro do próprio governo. Juan Ponce em Rili, que Aquino conservou no Ministério da Defesa, mas que terminou se revelando um adversário do diálogo com a guerrilha comunista e das reformas constitucionais do novo governo, que ele mesmo há dez meses ajudou a criar. Depois de um novembro tenso de protestos e de violência política, a presidenta vai à TV anunciar que terá um novo ministério para começar de novo. Junto com ela, um aliado que não falhou, o chefe das Forças Armadas, Fidel Ramos, que passa a novo homem forte do regime daqui para frente. Um regime que precisa de dinheiro para ficar de pé e que precisa também do apoio dos Estados Unidos. Um amigo interessado na manutenção de suas duas maiores bases no Pacífico e também no bem-estar e segurança de outro velho amigo aposentado às margens do Pacífico, Ferdinando Marcos. Um atentado. Foi o gesto desesperado da guerrilha para acabar com a ditadura militar no Chile. Os guerrilheiros da frente patriótica Manuel Rodrigues, braço armado do Partido Comunista, emboscaram a comitiva do general Pinochet numa estrada dos Andes. Houve tiroteio, mortes, mas Pinochet escapou, ferido na mão esquerda. Era setembro, 13 anos depois da derrubada e morte do presidente Allende. Com a mão direita, Pinochet decretava mais uma vez estado de sítio e uma nova e violenta caça aos inimigos do regime. Foram dezenas de batidas em bairros operários. Foram dezenas de passeatas de estudantes, professores, de mulheres, de políticos e até de caminhoneiros. Os caminhoneiros que há 13 anos detonaram a queda de Salvador Allende. Em troca, mão de ferro e portas que se fecham. Os partidos de oposição, finalmente unidos numa frente nacional, dão prazos. Os sindicatos convocam greves, até que julho chegou, com duas mortes que traumatizaram o país e sacudiram ainda mais o trono onde Pinochet se instalou. Durante uma greve geral que parou o país, o estudante Rodrigo Rojas, de 19 anos, foi queimado vivo pelos soldados que reprimiam a manifestação. Rodrigo, que era fotógrafo nos Estados Unidos, onde vivia com a mãe exilada, morreu. E uma amiga que estava com ele ficou mutilada pelas queimaduras. A despedida no cemitério teve choro e música, até que a polícia mais uma vez chegou com jatos d'água e gás lacrimogênio. A mesma coisa aconteceu dias depois, no enterro do jornalista José Carrasco, o pepe, sequestrado e assassinado durante a greve. As duas mortes, entre tantas outras, provocaram o protesto formal da Casa Branca. Pinochet acenou com a sua Constituição, que vai mantê-lo no poder até o final da década e que permite a candidatura dele à reeleição. Enquanto 1989 não chega, Pinochet morde e sopra. Libera a volta de alguns exilados. Mexe na cúpula da junta militar, encenando punições. Fortalecido pela ultradireita depois do atentado, ele acende mais uma vez as luzes de seu grande baile cercado de convidados indesejáveis. A mais séria crise econômica deste século, a dívida externa chilena, o recorde mundial de violação dos direitos humanos e o corte gradual dos empréstimos dos Estados Unidos. A mais séria crise econômica deste século, existia o tal espírito de Genebra, e 86 começou com uma cena pouco comum na relação entre as superpotências. No ar, na TV dos Estados Unidos, o líder soviético Mikhail Gorbachev, para sua mensagem de Ano Novo aos norte-americanos. E não só este ano, mas cada sezão deste ano e dos anos a que vem, seja fulla de esperança para um melhor futuro. Uma esperança que, juntos, possamos se tornar realidade. Ao mesmo tempo, o presidente Reagan se tornava o segundo líder norte-americano, depois de Richard Nixon, a fazer um discurso, cinco minutos sem corte, na TV soviética. A troca de palavras bonitas convenceu muita gente a saudar 86 como um ano realmente novo, no intrincado jogo de poder entre Estados Unidos e União Soviética. Novos fatos viriam a alimentar a esperança, a começar de uma surpreendente proposta de desarmamento, feita ainda em janeiro pelos soviéticos. Pela proposta, os mísseis dos dois países, capazes de atingir o território inimigo, seriam cortados a curto prazo em 50%, dentro de um plano de eliminação gradual que livraria a terra das armas nucleares até o ano 2000. Sério ou não, a proposta esteve no centro de um esforço de propaganda dos soviéticos, para ganhar o apoio da opinião pública mundial. E a única saída do presidente Reagan foi publicamente se declarar agradecido pela oferta, embora, privadamente, tenha ficado irritado com o que seus assessores chamaram de diplomacia de megafone dos soviéticos. A ofensiva de Gorbachev continuou em fevereiro, quando um símbolo da luta dos judeus soviéticos para emigrar, Anatoly Skaransky, finalmente atravessou a ponte que separa Berlim Oriental da Ocidental, como parte de uma troca de prisioneiros entre as superpotências. A chegada de Skaransky a Israel se transformou numa festa popular. Depois de 15 anos tentando emigrar, nove deles passados em prisões soviéticas, Skaransky foi carregado nos braços da multidão para finalmente realizar seu sonho, de rezar no sagrado muro ocidental da velha Jerusalém. O ano teve outros sinais de boa vontade. Os voos diretos entre Estados Unidos e União Soviética, suspensos desde a invasão do Afeganistão, foram restabelecidos. Ao mesmo tempo, os soviéticos autorizavam, de uma só vez, 117 cidadãos, que viviam longe das famílias, a emigrar. Nos museus, os norte-americanos puderam ver uma exposição rara, a de quadros de Cézanne, Matisse, Monet e Renoir, antes exclusivos de museus de Moscou e Leningrado. Em troca, o público soviético pôde ver recitais do pianista Vladimir Horowitz, de volta a mais de 60 anos, depois de ter saído do país. Por trás dessa fachada agradável, no entanto, outros fatos foram minando o bom começo que as superpotências tiveram este ano. Os soviéticos continuaram com suas tropas no Afeganistão, enquanto o governo Reagan demonstrou, mais do que nunca, seu apoio aos contras à Nicarágua. Denunciando a proposta de moratória de Gorbachev como propaganda, os Estados Unidos fizeram novos testes nucleares em Nevada. E as acusações de espionagem saíram da esfera das embaixadas, para envolver as Nações Unidas, que foi, aliás, quem batizou 86 de Ano Internacional da Paz. Desconfiado de que muitos diplomatas soviéticos em Nova York eram, na verdade, espiões, o governo Reagan decidiu mandar de volta para Moscou pelo menos 100 funcionários da missão soviética na ONU. Na escalada da crise, a prisão de um dos funcionários da missão soviética em Nova York, o físico Gennady Zakharov, acusado de espionagem, deu início ao mais grave episódio do ano entre as superpotências. Uma semana depois, em retaliação, a KGB prendia o jornalista Nikola Zanilov, também acusado de ser espião. A tensão diplomática foi tanta que a revista em que Zanilov trabalha publicou esta capa, na semana em que o secretário de Estado George Schultz e o ministro das relações exteriores soviético, Eduard Shevarnatsi, iniciavam uma série de reuniões de emergência. Schultz e Shevarnatsi tiveram várias reuniões, tentando encontrar uma saída para o impasse, primeiro em Washington e depois aqui, na sede da missão soviética às Nações Unidas em Nova York. O que o mundo não sabia a essa altura é que, alguns dias antes, o presidente Reagan havia recebido uma carta do líder Mikhail Gorbachev, propondo uma nova reunião entre eles ao estilo de Genebra. Foi com essa carta na mesa que Schultz e Shevarnatsi chegaram ao acordo, que levou à expulsão do físico Zakharov dos Estados Unidos, enquanto o jornalista Danilov era autorizado a retornar de Moscou. De contrapeso, o dissidente Yuri Orlov pôde finalmente migrar da União Soviética. O presidente Reagan anunciou pessoalmente, no mesmo dia, que aceitava o convite de Gorbachev para um novo encontro. A expectativa era de que os líderes conseguissem finalmente consolidar os avanços que negociadores dos dois países tinham tido em Viena, na discussão da corrida armamentista. Por isso, os olhos do mundo se voltaram, nos dias 10 e 11 de outubro, para a sede da nova reunião de Reagan e Gorbachev, a Islândia, um país-ilha no Atlântico Norte, conhecido por sua tranquilidade e suas belas paisagens. Quando entraram neste casarão em Reykjavik, a capital da Islândia, para seu primeiro encontro desde Genebra, Reagan e Gorbachev levaram consigo a esperança de que finalmente iriam além da troca de palavras amigáveis. Mesmo os mais céticos, como o jornalista Nikola Zanilov, que foi trabalhar em Reykjavik, tinham alguma expectativa em relação ao encontro. Embora eu não acredite em nenhuma mudança dramática depois dessa reunião, espero no mínimo que seja marcado um novo encontro entre eles ainda este ano ou no ano que vem. A expectativa cresceu quando Reagan e Gorbachev acrescentaram uma inesperada reunião à agenda. Mas quando o encontro terminou, depois de um total de 10 horas de conversa entre eles, o mundo só recebeu más notícias. Gorbachev deu uma entrevista a jornalistas de todo o mundo, enquanto Reagan falava a funcionários da base aérea norte-americana na Islândia. Os dois concordaram que estiveram próximos de um acordo para eliminar grande parte dos arsenais nucleares. Um acordo que acabou fracassando no último momento. Esse acordo, que seria histórico, acabou não indo adiante aqui na casa que em Reykjavik dizem mal-assombrada, por causa de apenas uma questão. Um projeto americano, chamado Iniciativa de Defesa Estratégica, mais conhecido como Guerra nas Estrelas. A ideia do projeto Guerra nas Estrelas é criar na órbita da Terra um escudo de defesa, para destruir eventuais mísseis soviéticos disparados em direção ao território norte-americano. Soviéticos dizem que isso só vai contribuir para levar a corrida armamentista ao espaço. E propuseram na Islândia que o projeto ficasse restrito a laboratórios pelos próximos dez anos. Reagan não concordou, deixando claro que o que para muitos parece um sonho tecnológico, para ele se transformou na prioridade número um. Um comentarista americano, daqueles mais otimistas, disse que as relações entre Estados Unidos e União Soviética são como o tempo aqui na Islândia, um país onde no mesmo dia pode amanhecer chovendo, em seguida fazer sol e à noite nevar. Esse comentarista lembrou que se o tempo hoje está ruim, amanhã pode ficar melhor. Mas o tempo depois da Islândia foi de ruim a pior. Houve uma nova onda de expulsão de diplomatas de lado a lado. Enquanto o presidente Reagan decidiu ir além dos limites do Salt-2, o Tratado de Armas Estratégicas, os soviéticos anunciaram que podem voltar a fazer testes nucleares o ano que vem. As superpotências terminam o ano com seus arsenais intocados, a mesma capacidade de destruir o mundo várias vezes, e diante de um inverno que pode ser um dos mais gelados na história da relação entre Moscou e Washington. Uma joia de alta classe é para sempre. O filho do deserto, o diabo para o presidente Reagan. Vilão de bastidores, o líder líbio, Muammar Gaddafi, roubou a cena internacional no início do ano, quando os Estados Unidos comprovaram que ele estava por trás do duplo atentado nos aeroportos de Roma e Viena, nos últimos dias de 1985. É uma velha rixa entre o cowboy da era eletrônica e o tuaregue das Arábias. Sorriso enigmático é moldurado pela que fia na cabeça a túnica sempre impecável. O domínio dele não é só a pequena Líbia no norte da África, mas também o mundo muçulmano, onde reina quase absoluto a sombra do líder espiritual dos chiitas, o Ayatollah Khomeini. Seus fiéis fanáticos estão no Líbano, onde há 11 anos a maioria chiita tenta tomar o poder numa luta sangrenta. E estão também, em toda a Europa Ocidental, sequestrando aviões e explodindo carros-bomba. Ele mesmo fixou os limites em casa, no Golfo de Sidra, onde os mísseis vigilantes não afugentaram as manobras navais dos Estados Unidos. Era o mês de março, e era o primeiro sinal de confronto à vista. Aviões da 6ª Frota bombardeiam alvos militares em Benghazi e na cidade de Sidra, mas a bomba de efeito retardado explodiu mesmo em abril, na discoteca La Belle, quando militares norte-americanos saíram feridos num atentado. E o que parecia inevitável aconteceu. Caças dos Estados Unidos decolam de uma base norte-americana na Inglaterra e bombardeiam não só a capital, Trípoli, como também Benghazi e outras cidades. Uma das bombas destrói o quartel-general de Kadhafi, matando a filha adotiva dele e ferindo a mulher e dois outros filhos. Num uniforme de gala coberto de medalhas, Kadhafi desfez o boato de sua morte indo à TV, exaltar os 100 civis mortos no ataque e jurar um banho de sangue contra os norte-americanos. O susto na Líbia esfriou os ânimos de guerreiros muçulmanos dispostos a matar e morrer, para impor ao mundo um novo paraíso na Terra, o islamismo. Mas foi uma trégua curta, uma rápida calmaria. Acostumados a admirar Paris pelas belas paisagens, em 86 os telespectadores viram a capital francesa na TV, muito mais por outro motivo. O terrorismo. Quando setembro chegou, a capital francesa se converteu numa Beirute europeia. Os terroristas assustaram a cidade, com uma sequência de atentados marcados pela ousadia. Uma bomba explodiu numa agência de correio da prefeitura da cidade. Outra em pleno quartel general da polícia francesa. Nesse restaurante, outra explosão, deixando feridas 41 pessoas. Atenção atingiu seu ponto máximo às 5h30 da tarde de uma quarta-feira, 17 de setembro, quando uma explosão, a mais forte delas, pegou de surpresa compradores no entra e sai de uma loja popular. Cinco mortos, 53 feridos e cena de horror. No dia seguinte, indignados, 77% dos parisienses se diziam a favor da pena de morte para terroristas, enquanto a polícia acusava um grupo radical pró-síria, sediado no Líbano, da autoria dos atentados. O objetivo do grupo seria conseguir a libertação de seu líder, Jorge Ibrahim Abdalá, que cumpre pena de quatro anos em Lyon. Abdalá continuou preso, mas depois de cinco explosões, sete mortos e 166 feridos, o terrorismo instalou a paranoia em Paris. O medo de novos atentados fez com que a polícia destruísse todo o pacote que pudesse parecer suspeito. No verdadeiro quebra-cabeças, que é a política francesa, o combate ao terrorismo pode ter importância fundamental para o futuro de várias personalidades. Entre elas, o prefeito de Paris e o primeiro-ministro Jacques Chirac, que tem pretensões presidenciais nas eleições de 1988. Paris passou os últimos dias de setembro sob ocupação policial. Em público, Chirac agiu duro, mas a essa altura o governo francês já negociava, através da Síria, um acordo com um grupo terrorista, cujos termos ainda hoje são mantidos em segredo. Teria sido por causa deste acordo que Chirac recebeu vivos em Paris, já em novembro, dois dos reféns franceses que estavam presos no Líbano. Reféns podem custar muito caro, ainda mais quando eles são norte-americanos como este aí. Benjamin Nguir, libertado em setembro do ano passado. Ele estava no Líbano em poder de terroristas chiitas. Gente assim, fanática ao ponto de morrer feliz pelo Aetolá Komeini. Eles tinham um tesouro muito bem guardado, mais oito reféns norte-americanos. Um deles era o padre Lawrence Djenko fazendo um apelo pela sua libertação. Mas Djenko terminou saindo e depois dele, outro refém, David Jacobson, que foi filmado, mas dizendo as piores coisas do presidente Reagan. Muito abatido, ele acusou Reagan de abandoná-lo ali, enquanto libertava com festa e muita publicidade o jornalista Nicholas Daniló, acusado de espionagem em Moscou. Reagan já estava em plena campanha para as eleições gerais de 4 de novembro e jogava todos os seus dotes de estilo para continuar mantendo a maioria no Senado apoio fundamental para a sua polêmica política externa. Do outro lado, a opinião pública pressionava. Onde estava o cowboy da invasão de Granada e do ataque à Líbia, o durão que sempre encostou os terroristas na parede? Num golpe de mestre, Reagan consegue livrar das mãos do grupo pró-iraniano Jihad ou Guerra Santa Islâmica o revoltado Jacobson. O ex-refém foi recebido com vivas e lágrimas. Um sucesso de bilheteria para o ex-ator que virou presidente. Mas foi o primeiro e último sucesso dele num enredo que foi além da imaginação do melhor autor de filmes de suspense e intriga. Estava escrito numa revista libanesa. Os três reféns foram libertados em troca de armas. E logo para quem? Para o fatalista e determinado Aetolá Comeine que diante da massa de seguidores chama Reagan de o grande Satã. Mas até que o diabo não parece tão feio assim porque com seus mísseis, armas e peças de reposição pode-se mudar o rumo de uma guerra de seis anos com o Iraque. Uma guerra que já custou a vida de mais de 600 mil pessoas e que caminha para um impasse. O enredo que ameaça encerrar a carreira presidencial de Reagan mais cedo se chamou Projeto Resgate e tinha um sentido patriótico. Melhorar as relações com o inimigo e trazer os norte-americanos de volta para casa. Mas tinha problemas. Era completamente ilegal de acordo com as leis dos Estados Unidos. Era completamente hipócrita porque Reagan sempre se recusou a negociar com terroristas. Basta rever esta declaração dele ano passado durante o sequestro do navio italiano de turismo a Killillow. Mas o script acabou parando nas mãos de um cowboy da liberdade de imprensa. Bob Woodward, o mesmo jornalista do Washington Post que há 13 anos descobriu o escândalo de Watergate que derrubou o Nixon. Peça por peça ele começou a desmontar o intrincado quebra-cabeças. O ex-assessor de segurança nacional de Reagan Robert McFarlane um perito em Oriente Médio foi escondido ao Irã com o plano na mala mas sem armas e sem dinheiro. As armas viriam através de Israel e dinheiro como não poderia deixar de ser viria de um bilionário. O saudita Adnan Khasog que entrou com um milhão de dólares ajudando a financiar os 12 milhões do total de armas norte-americanas com aprovação da CIA. Muita gente já batia o pé por causa dessa história. O secretário de Estado George Shultz e o próprio Ayatollah Khomeini que pagou a conta com ágio. em vez de 12 pagou 50 milhões de dólares a um banco suíço. Foi uma festa. Todo mundo que entrou no negócio lucrou a sua maneira. Fabricantes de armas empresários israelenses e os contras os guerrilheiros que lutam para derrubar o regime da Nicarágua. O padrinho deles foi este Marine o tenente coronel Oliver North herói de duas invasões e anti-sandinista convicto. Ele achava que ia dar tudo certo porque o chefe dele o assessor de segurança nacional John Point Texter também achava. E Reagan o que tinha a dizer? Falando na TV inseguro e tropeçando nas palavras o grande comunicador já não era o mesmo. Disse que apoiava os contatos com o Ayatollah para salvar os reféns mas desconhecia o resto. O resto eram alguns milhões de dólares para os contras. Dinheiro proibido por lei pelo congresso norte-americano. Foi um tropeção feio que fez Reagan despencar nas pesquisas de opinião pela primeira vez em seis anos de governo. Se ele não sabia quem sabia? Quem vai pagar o par? O desacreditado Reagan teve que aceitar então uma comissão especial do congresso para investigar o que já se chamava de Iran Gate. Poindexter perdeu o emprego e calou o bico. O cowboy North também usando o direito da lei de não falar para não se comprometer. mas alguém pode falar. É Eugene Rasenfuss que sobreviveu à queda de um avião dos Estados Unidos levando armas para os contras. Depois de uns safanões no tribunal sandinista Rasenfuss foi perdoado e escapou de mofar 30 anos numa cadeia da Nicarágua. Antes dele abrir o bico em casa um dos líderes dos contras já abriu. Adolfo Caleiro disse em alto e bom som que não recebeu dinheiro nenhum. Se não está com os contras pode estar com os rebeldes do Afeganistão com os guerrilheiros da Unita ou no bolso de algum Boa Vida que escreveu o roteiro e pagou para ver. Assistir de camarote como Ayatollah Komeini que está rindo até agora apesar do ágio. Boa Vida Palavras imagens que ficar de gente como a gente ou de pessoas famosas tentando melhorar o mundo a sua maneira. Como a ruiva Sarah Ferguson uma plebeia que virou princesa sem perder a graça das noivas comuns. Take the Andrew Albert Christian Edward. Sem perder a irreverência que os nobres preferem esconder. O importante é como o homem supera a sua situação. Os olhos tristes um semblante tranquilo mas um coração atormentado. A memória da noite mais negra e mais escura da humanidade não abandona este homem. nascido judeu na Romênia do pré-guerra aos 15 anos Elie Wiesel conviveu com a morte e o horror a sua volta. Sobreviveu ao holocausto aos campos de concentração nazista onde pereceram seus pais sua irmã e outros 6 milhões de judeus. 21 anos depois em outubro de 86 quando do anúncio em Oslo do laureado com o prêmio Nobel da paz foi assim que o apresentador o descreveu Elie Wiesel foi considerado um eloquente mensageiro da paz no chamamento da humanidade. Feliz com a notícia Wiesel recebeu repórteres ainda antes do amanhecer no apartamento onde vive com a mulher e um filho de 14 anos em Nova York. Foi aqui também que ele nos recebeu para mostrar o mundo de memórias que o cerca na intimidade. Uma velha bíblia que guarda com carinho uma foto da casa onde nasceu em Siguê na Transilvânia e os muitos livros espalhados entre os que ele mesmo escreveu 26 ao todo dos quais 8 traduzidos para o português. Até hoje Wiesel costuma indagar porque justamente ele teria sido escolhido para sobreviver. não. Eu não tenho resposta. Eu não sei por que eu escolhi para sobreviver só como eu não sei por que outros não foram escolhidos para sobreviver. Mas quando se trata de essa pergunta ou essa pergunta ou essa era eu não tenho resposta. Eu só tenho perguntas. Por que a guerra? Por que muitas vítimas? Por que poucos sobreviver? Por que tantos accomplices? Por que tanta indiferença para o que aconteceu então? Eu não sei. É contra essa indiferença que Wiesel vem lutando com a palavra. O século XX já assistiu a duas grandes guerras. Quais são as chances de haver uma terceira? Eu espero não. Eu acho que os grandes poderes não serão estúpidos. Os grandes poderes sabem que outra guerra será a final guerra. E essa guerra não tem conquistas, não heróis, não victoros, só vítimas. Eu estou medo de um acidente. Eu estou medo de um desafio. acidente. Eu estou medo de um acidente. E um acidente acidente hoje pode ser controlado. Poder ser controlado 10 anos agora? Eu estou medo de proliferamento quando pequenas nacionais obtiveram nuclear weapons. Take Iraq, Iran. Se Khamenei tinha nuclear weapons hoje, você sabe que ele usaria contra Iraq e outra maneira. Eu estou medo de essas pequenas nacionais. E aí eu estou medo de nuclear terror. E o se a terrorista Não é por causa do passado, é muito tarde para eles. Agora estamos tentando, em uma forma de emergência, para salvar o mundo. Pedi que não existe mais pecado, nem culpa, nem mágoa, nem perdão. Que sumiram as guerras e os soldados, e ninguém sente falta deles, não. Finge que acabaram com a maldade, com sua amiga discriminação. Que expulsaram a velha falsidade, e ninguém tem saudades delas, não. E aqui estamos nós, só de passagem, nesta linda e triste confusão. Desatando nossos nós, juntos ou sós, vamos por aí, procurando renascer, a cada amanhecer que há de vir. Desatando nossos nós, juntos ou sós, vamos por aí, procurando renascer, a cada amanhecer que há de vir. finja que não existe mais pecado, nem culpa, nem mágoa.